na bafana de Salvador, no controlinho, e foi embora pro caixa. Falei que eu tô no caixa, foi que eu vou ver ele correndo com o negócio. Falei, mas meu amigo, que que é isso aí? Falei, seu Eric, não quer aproveitar e levar a pilha. Falei, que pilha, ele? Duas palitas, senão não vai funcionar. Ele olha a pilha de Gramado, que que eu vou fazer o controle sem pilha então, ué? E aí, tô começando a pagar, vem ele correndo com outra coisa. Falei, que que é isso agora? Falei, seu Eric, não quer aproveitar e levar a pilha. Falei, mas que capilha? Falei, essa, porque essa época em Salvador, chove muito. Imagine, imagine, dava uma gota de água, na hora H, vai falhar. Falei, na hora H, não falha não. Repare, meu amigo, minha amiga, eu fui pra comprar um. Comprei, quatro. Soluções e ideias.